Muito obrigado galera, chegamos a ser inscritos Se vocês é novo nunca não se inscrevam, pamenta 200 inscritos Oh, até parece que já gravou um monte de CD Ué, tá chovendo CD? Por que que não chove dinheiro? Não Então né galera, beleza, e minha fritoninha PVP aqui E hoje esse vídeo é só pra agradecer mesmo Galera, 100 inscritos aí, graças a vocês Porque se não fosse vocês se inscreverem, eu não estaria fazendo esse vídeo hoje Então tô muito feliz mesmo aí E como eu disse nessa música no começo aí né A próxima meta do canal é 200 subs Porque em 5 meses do canal, vocês já me surpreenderam com 100 inscritos Eu esperava mais ou menos 1 ano pra chegar esse tanto Então vamos lá né, ajuda a divulgar aí pra daqui 5 meses Completando 10 meses, quase 1 ano de canal Bater 200 inscritos Se continuar desse jeito eu sei que a gente vai conseguir Porque o canal é nosso Vocês estão aí né, vendo os vídeos, comentando, dando like E eu tô aqui gravando, então o canal é nosso O canal é da família brasileira Então né galera, tô sem assunto aí né, pro próximo vlog Então vou pedir uma ajuda pra vocês aí Comentem aí embaixo do vídeo aí O assunto pro novo vlog Se vocês querem que eu responda alguma pergunta Desafio aí Se vocês tem algum desafio maneiro aí Comentem aí embaixo aí Eu quero desafio tal Se vocês tem algum assunto aí pro vlog Alguma coisa maneira aí Que vocês acham que eu devo fazer o vlog aí Só comentar Porque eu tô sem ideia e tô precisando da ajuda de vocês E galera, muito obrigado mesmo Sem inscritos É só um vídeo rápido aqui Só pra agradecer mesmo E vamos lá né Ajuda a divulgar Porque a nova meta é 200 inscritos E eu sei que vocês conseguem Porque vocês são muito da hora aí E ajuda aí né Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Deixa o like aí no vídeo né E obedece a música Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal aí ó Deixa o joinha aí no vídeo E valeu galera Esse foi o vídeo né Tô ficando por aqui Valeu, falou e fui